. 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 jogando uma trap dos caras mesmo, querendo testo sei lá, os caras se jogam, eu acho que é para tentar tancar o combo dos caras, se não sei, né, doideiro Ô, mas na moral, o VPO deve ser mó chato, né mano, quando tua mana começa a negar ativando Acesse agora, link na descrição Tibia Blackjack está realizando um sorteio grátis de um Golden Helmet, para participar é muito simples O único requisito é ter nível 4 no site do Tibia Blackjack, se cadastra para o meu link abaixo, então corre lá, não perca tempo Tibia Blackjack, aposto seus coins ganhem muito dinheiro Tema de Blackjack, roleta, quest game, high low Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia coins, tema não mente Tudo 100% seguro, acesse agora, link na descrição Bem-vindo ao BlackTalon, melhor servidor custom de Tibia da atualidade Conta com sistemas como, sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais Crie sua conta agora em blacktalon.online Entra, bolete, entra bolete, entra bolete, entra bolete Rússio pega ela e mim Rússio Mata o Fenyx experimento Mata o Phaenix 1, 2, 3 Mata no sul dele agora Brutal Brutal no sul dele Brutal E anda nele, anda nele, ta estado Androx, Androx, Androx Androx, Androx Pega o homicídio e depois Androx O homicídio ta estado, Androx agora, Androx O japa, eu acho que o Fabrício O Fabrício exitou também, o Fabrício O Fabrício exitou também, mas O Fabrício não exitou não, não exitou não Mato Androx, Mato Androx, Mato Androx, Mato Androx Pega o Fabril da stack, pega o Fabril da stack, pega o Fabril da stack, tá resistado, Fabril tá resistado Preenche, preenche bolete, anda, escuta, Fabril no 3, ele tá resistado, Fabril rapaziada, no sul, Fabril ó Um, dois, três, bate no Fabril, segurando o Fabril, segurando o Fabril Amassado, parceiro, amassado Tá, pega o Mistério na sua direita, Mistério na sua direita, Mistério, Mistério de todo mundo, Mistério de todo mundo Tá resistado, tá resistado, tá resistado, boa, 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 agora pega o Japa, trapa o Japa e o SZ, tá Pega o Androx, bate no Androx, rapaziada, Androx, pega o Androx, pega o Androx, bate no Androx Bate no Androx, bate no Androx Escuta, escuta, anda a sua direita, bolete, anda a sua direita, bolete, anda a sua direita, bolete Ó, ó, vai su, Shake, vai su, Shake, beleza? Shake vai su, beleza? Vai, vai, vai su, beleza Volta aí, ó, vai voltar, é, vai voltar o Elder, não corta o Mato, não corta o Mato Ó, vai voltar o Androx, vai voltar o Androx, mata ele então, mata ele, vai voltar o Androx, o Esqueletinho, é o Dendo 3, vai O Guinness também, volta a Macabra, volta a Macabra, 1, 2, 3, dá pra puxar, vai logo, vai logo, vai puxar aí pro Norte Volta Norte, volta Norte, boa, 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 beleza, joga, mata ele, mata ele, de novo, de novo, ó, 1, 2, 3 Tá, escuta, escuta, esse Japa tá resistado, acho, o Japa tá resistado, bolete, vai pra direita, bolete, vai pra direita Ele resistou agora, ele resistou agora Uã, uã, eu vou puxar em ti, mano, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Não anda ninguém, não anda ninguém Ei, Mala, é malu DDS, é malu DDS, sai, 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 sai Blue Ó, o Blue e o Humbel tá no 3, ó, Blue e o Humbel tá no 3, um, dois, tá beleza, o Shake também, no 3, ó, um, dois, três Pera, 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 shake, no, nossa, no 3 de novo, 3 de novo, ó, um, dois, três Ó, o cara andou sozinho lá VAMUDI, PUSHAMU, PUSHAMU, PUSHAMU Deslogam, Clay Só vem, só vem, a gente vai cobrar mais um E, tá? Mesmo lugar, mesmo lugar Deixa o Rack na frente No 3 combo E, no 3 combo E, prepara, prepara Combo Hit, Fogato, no 3, beleza, amaneado? 1, 2, 3 Vem, 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 vem Tá agitado, tá agitado Entra o Magic Knight, vai Eu que paralisei Vai, 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 vai A ideia atacou, hein, velho Vem, seleção logo, vem, seleção logo Vem, seleção logo Eu vou matar tudo A Suíça que tá correndo na guerra Morreu outro Sua esquerda, sua esquerda Tem um Red Skull sua esquerda, tão correndo tudo sua esquerda Uma outra Mano, esses caras são muito burros Só eles correm em uma casinha Tem um Fibula aqui Tem um Fibula, vem aqui Vai lá, bora lá Vai lá, bora lá Vai lá, bora lá, bora lá Fecha a Death, fecha a Death aí, jogado na esquerdinha Tem um Red Skull aqui Tem um Red Skull aqui na Saída Sul Tem um Red Skull na Saída Sul Tem um Red Skull Tinha um Red Skull Tem um Red Skull Qual o nome dele, qual o nome dele Tem um Red Skull O cara tá por aqui, eu sinto isso Onde que ele tá pro Tox? Onde que ele tá pro Tox? No Frodo? No Frodo? Vem, sai pela direita Sai pela direita Sai pela direita os Minchar Sai pela direita Peguei, peguei Vem na Guild House Vem na Guild House Corre, corre, corre Vem logo, vem logo, vem logo Corre pro Tox Corre pro Tox Eu não, eu não Bem vindo, eles estão aqui na aberta Vem os Minchar, vamos entrar pra meio deles, tá? É Guild House, Guild House Vem Guild House, mexer Pode vir todo mundo, pode vir todo mundo Ó, vou me trapar no meio deles Vou me trapar no meio deles É na direita da Guild House Só vem, só vem rapaziada Só vem, direito da Guild House Vem rápido Na direita da Guild House Me protege, me protege, me protege Relaxa me protege, me protege, só me protege Só me protege, só me protege Na minha esquerda, mata o cara da minha esquerda Mata o cara do nosso . . . . . O cara da minha esquerda, relaxa, o cara da minha esquerda, mata o cara da minha esquerda. Tá bom, bombinha, bombinha. Mata logo, mata logo. Me dá seu, tá me dá seu, tá me dá seu, me dá seu, me dá seu, na minha direita. Na minha direita, na minha direita. Pega o Diego, pega o Diego, pega o Diego. Eu vou pegar frente à defes deles, vou pegar frente à defes deles, tá? Vão pegar Ciclopps, vão pegar Ciclopps, vão pegar Ciclopps. Vão pegar Ciclopps, só vem. Trapa Ciclopps, trapa Ciclopps. Beleza, rapaziada? Dá seu, só dá seu chaleiro. Escuta. Comenda a 2ª no 3, ó. Comenda a 2ª no 3, entra à esquerda, chaleiro, ó. Tá, puxa ele pra esquerda, puxa ele pra esquerda Puxa ele pra esquerda, puxa ele pra esquerda Tá, comenda tudo num 3, anda esquerda chaleira Beleza? 1, 2, 3 Anda esquerda, anda esquerda chaleira, vai, vai, anda, anda Vem, 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 eu vou matar o meu físico O que tu não dá no lugar do cara, velho Envolve homicídios Envolve homicídios, envolve homicídios, envolve homicídios Envolve mites também, dá-se no cara, dá-se no cara aí Dá-se no cara, ó, puxa homicídios Sua esquerda num 3, 2, 3, sua esquerda 1, 2, 3 Caralho, num 3, ó 1, 2, 3 Pô, matei ele, matei ele, já envolve outro deles Já envolve outro deles pra direita Envolve, envolve morocá, envolve morocá na direita Morocá, morocá, dá-se no CRP Põe ringue, ô, Felipe, põe ringue Tá, envolve o Kuro pelo norte, o Kuro pelo norte, envolve ele, Kuro Kuro de citizen, envolve ele, Firefax Firefax, envolve o Kuro, envolve o Kuro, envolve o Kuro, deixa ele aqui Envolve o Kuro, não Tem o Lucas, é cabombinha aqui, ó, o Lucas é cabombinha no meu sul Ah, não era Puxa então, velho Vai, ganha, ganha, ganha Mata esse gato aqui, que é o Tadgemaker Vai, ganha, ganha, ganha Ganha três na esquerda, três na esquerda Um, dois, três Dois, dois, três Noice, noice de novo, noice de novo, noice de novo Noice de novo, um, dois, três Marco Fica parado, fica parado Marco Tira flor, tira flor, tira flor Ganha, ganha, tira flor Mata ele já, que tá no stack Mata ele, que tá no stack Só mata ele, só mata ele Vai para o stack, vai para o stack. Meu deus rapaziada, meu deus rapaziada. É sempre isso, eu não entendo. É velho, os caras ficam olhando o pelego da stack. Mano, todo o pelego é que os caras entram na stack. Todos. Tem um que eu não vejo. Ganha aí, ganha para o palizeiro, ganha para o palizeiro. Olha o 3 combo nele, primeiro combo. 1, 2, 3, bate nele, bate nele. Pega o push dele já, pega o push. Puxa ele na direita para o palizeiro, na direita. 1, 2, 3. Sua esquerda agora. Norte direita agora. Sua esquerda agora. Vai, vai, vai. Volta a marcha, volta a marcha. Tô 15 aqui matando. Ligado? Eu também deve ter matado o menchado dos caras. Conta, 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 conta. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa. Puxa mais um na direita, puxa na direita para o palizeiro. Volta, 1, 2, 3, puxa. Volta. Paralisa aí um druid, paralisa. Volta me chama, volta me chama. 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 Volta Juan. Volta me chama. Volta Juan. Volta me chama. Esse cara vai ficar girando boneco. Deixa eu falar com ele. Você está tesso. Ó, pare de dar mais um Dalton. Ó, Dalton no 3, beleza? Dalton no 3. Um, 2, 3. Dalton, Dalton. Daltonas maker, Daltonas maker. Ó, se tiver maker nosso na esquerda, vocês deixem entrar. Se tiver maker dele, vocês não deixem, tá ligado? Entra Guinness, entra Guinness. Ali no norte, entra pelo norte. Entra pelo norte, vai. Que porra é essa, mano? Ó, rapaziada, ó, rapaziada. Para de bater no Dalton. Para de bater no Dalton. Para. Dalton no 3, tá? Ó, Dalton no 3. Dalton no 3 quem chegou aí. Comba ele, ó. No 3. 1, 2, 3. Segura, segura, segura. Segura, 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 segura. Cura amigo, cura amigo, cura amigo. Tá, beleza. Ó, no 3 como nele de novo. Para de bater no Dalton. WPK quem chegou aí. No 3, no 3, ó. 1, 2, 3. Pera, que extra pra esquerda? Dalton, que extra pra esquerda. Não tá vendo que tá aberto, velho? Tá vendo que tem maker dele entrando aí? Bate nele, bate no... Pera, tem ninguém ainda anunciando nele... Tem alguém, tem alguém, ah.. Tá vendo que estamos embora suas версias? Morreu? Morreu, bola, bola, bola. Agora dá rupe, todo mundo, dá rupe, todo mundo, dá rupe, todo mundo, dá rupe, toda mundo... ...da rupe, dá rupe, dá rupe, dá rupe. E aí Dou umas doses de whisky 0800 demorou hein Julião, vou levar mano Aonde que é essa daí, aqui na alta mesmo, aquele dali que abriu o fogo tempo Aquele lá ou Julião, que abriu aqui na alta agora, ou é o outro? Tchau 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 Tchau